Beleza Nelly, vou começar já pedindo as imagens do jogo entre Flamengo e Santos pra gente poder comentar, comentar também esse golaço que o Gabigol fez, tá iluminado né Nelly? É verdade, Patrick, eu acho que o Flamengo mostrou mais uma vez, né, um volume de jogo muito bom nós falamos aqui que seria um jogo difícil porque a equipe tem uma grande equipe, tem bons jogadores mas foi o resultado da equipe que procurou jogar e uma equipe que ficou atrás tentando se defender, Patrick eu acho que o jogo todo, né, a gente vê aí alguns lances, o Flamengo colocando o seu ritmo de jogo as oportunidades aparecendo e o Santos, né, retraído, né, que a gente esperava até pela qualidade que o Santos tem os jogadores que o Santos tem, saísse mais e jogou no erro do Flamengo aí o gol do Gabigol, né, um lance espetacular, ele pega ali, corta pro meio, ele percebe isso daí, Patrick, a gente que joga futebol, né, ouvimos até algumas outras situações eu acho que o próprio goleiro, o Diego Alves, avisou o Patrick que o goleiro do Santos jogava um pouco adiantado e ali ele não teve outra alternativa É, e a precisão foi tão grande porque, assim, o goleiro tá adiantado, mas ele não está tão adiantado assim, né foi realmente muito preciso o toque do Gabigol pra fazer esse golaço É, ali só o jogador que realmente conhece vai fazer um gol desse, Patrick que eu acho que o Flamengo mereceu o resultado, né, apesar de não ter tido, assim, um jogo brilhante, né, que a gente viu principalmente nas últimas partidas, mas eu acho que demonstrou mais uma vez a força do ataque do Flamengo o Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, aí o lance do Bruno Henrique Essa jogada foi linda É brincadeira, a gente fala que drible é em cima de um guardanapo e ali foi um drible em cima de um guardanapo, um drible desconcertante Teve o lance do gol do Gabigol que bateu na mão do Eduardo Ribeiro Aí foi, não deu o gol, né, Patrícia? Mas eu acho que mostrou mais uma vez, nós vimos o Flamengo mais uma vez o que vem demonstrando a sua força no meio campo O Arão jogou muito bem, é um outro jogador que vem crescendo de produção e eu acho que o Flamengo mereceu aí o título simbólico, sem dúvida nenhuma do campeonato, do primeiro turno do campeonato brasileiro Valdir, tem uma situação importante, porque assim, a gente tem visto o Flamengo jogar tão bem que a gente sempre espera que vai vir dois, três, quatro e realmente enfrentou ali o segundo colocado do campeonato era uma final, se a gente pode chamar assim, de primeiro turno então foi um jogo difícil, mas aonde o Flamengo mais uma vez decidiu dentro do Maracanã, né, Valerio? É, e me surpreendeu de maneira negativa, isso não tira o mérito da vitória do Flamengo, de maneira alguma a postura do Santos, eu até estava conversando aqui com o Nery e o Coronel antes do programa o Santos me surpreendeu, até pela maneira que o Sampaoli comanda a equipe, pelos números do Santos uma equipe que joga de maneira ofensiva, só que sábado se preocupou mais em se defender do que em criar o Flamengo sufocou inteiramente nos primeiros minutos, depois o Santos deu uma equilibrada e no segundo tempo o Santos não criou nada o Flamengo teve muito mais próximo de fazer o segundo do que o Santos empatar Diego Alves fez uma defesa, então foi um jogo altamente controlado o Santos controlou o jogo, não se expôs e o Flamengo com a caridade que tem, estava indo na bola e tentou fazer o segundo gol e não fez por detalhe foi uma vitória mais do que merecida do Flamengo volta a repetir, não tira o mérito do Flamengo mas me decepcionei muito com o time do Santos Roberto, assim, muito em cima disso do que o Valdir vem falando dificilmente hoje a gente vai ver uma equipe por melhor e mais qualificada que ela esteja vir aqui dentro do Maracanã e ir para cima do Flamengo até pela postura que o Flamengo imprime de fazer um jogo em cima do adversário pelos jogadores que o Flamengo tem a grande maioria das equipes vão jogar esperando o Flamengo você concorda com isso? É, normalmente isso ocorre, né as equipes se fecham porque o Flamengo tem um meio campo um ataque muito forte mas já teve época de se buscar uma maneira de como neutralizar isso e muitas das vezes surpreendendo o próprio adversário no caso do Flamengo de uma marcação mais em cima mais lá em cima pressionando um pouco mais Talvez o Grêmio possa até pela maneira dele de jogar vem aqui no jogo pela Libertadores dê mais opção também de jogo o que pode ser até bom para o Flamengo pegar uma equipe mais aberta com a qualidade que o Flamengo tem pode chegar lá e fazer os gols que precisa para matar esse jogo O que eu vejo com relação a tudo isso o que faz a diferença hoje do Flamengo é a qualidade claro, do conjunto mas a qualidade individual do jogador o gol do Gabigol é um gol dele dele pelo que está vivendo hoje viu que o goleiro estava adiantado deu um pouquinho Qualidade, confiança tudo somado, né, Roberto? E vive esse momento eu fui atacante fui artilheiro e quando o cara está vivendo nesse astral positivo o que ele faz o que ele busca coisa que poderia ser mais difícil ela acontece então o mérito é dele ele está vivendo um grande momento dentro de uma grande equipe mas que em razão do momento dele está fazendo uma diferença legal Ronaldo, você sempre elogia muito o elenco do Flamengo em cima disso que o Roberto falou da qualidade técnica do Gabigol mas não é só o Gabigol, né o Flamengo tem essa vantagem de que se um dia tiver uma tarde que o Gabigol não está muito inspirado você tem o Arrascaeta você tem o Bruno Henrique hoje é difícil tem o Everton Ribeiro hoje é difícil é claro que a gente sabe que nenhuma equipe vai ganhar todos os jogos de um campeonato mas é difícil a gente ver uma equipe que possa bater o Flamengo nesse momento que o Flamengo vive hoje Olha, Patrick eu estou a cavaleiro porque eu disse aqui há três programas atrás que o Flamengo ia virar o turno com três, quatro pontos de vantagem falei isso aqui pela qualidade do time que ele tem o Flamengo eu já disse aqui não tem no futebol brasileiro uma equipe que possa jogar de igual para igual e vencer não tem porque o time do Flamengo é bem superior agora eu concordo plenamente com o que disse o Roberto o Gabigol está em estado de graça ainda digo mais ele tenta dez vezes fez aquele não faz mais nove ele vai o goleiro vai pegar vai bater na trave vai para fora o cara quando está em estado de graça ele chuta de qualquer maneira e entra eu vi uma vez um dos maiores artilheiros do Fluminense que foi o Flávio o Minuano ele entrar num jogo contra o Bangor estava sentado atrás do gol fazendo ponta meteu uma bola cruzada ele entrou assim a linha do gol está aqui ele fez assim deu um toque na bola bateu aqui foi para fora é mas assim não foi um toque de qualquer maneira foi um toque de altíssima qualidade naquela batida olha bem foi um belíssimo gol não estou tirando nada disso não estou tirando ah porque ele viu o goleiro adiantado isso aí é é a história do Boitatá mas eu acho que ele viu Ronaldo vou passar esse gol por outro ângulo aqui você vai ver que a cabeça dele levanta você vai ver que a cabeça dele levanta para olhar o goleiro tem o gol do goleiro ele vai tentar dez vezes ele vai fazer mais dez gols assim ele vai fazer mais dez gols assim olha só vamos dar uma olhada no goleiro pode soltar aí pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus ele fez agora o último jogo o goleiro saiu ele deu uma cavada por cima ele olha quando ele sai da bola ele olha para ele e aí ele está fazendo o goleiro lá adiantado aí é diferente o Gabigol não pode fazer um gol desse de novo eu acho eu estou dizendo eu estou dizendo que ele está de graça isso é óbvio mas isso ajuda o goleiro vai pegar vai bater na trama mas eu acho que o que o que deixa explícito o que ele realmente tentou o lance é a maneira que ele bate na bola ele bate tirando ele bate tirando do goleiro ele já sabia que o goleiro estava adiantado ali senão ele não iria fazer isso aí Nelly você brincou no início do programa de pôr campeão do primeiro turno a gente sabe que é um título simbólico mas é uma situação representativa desde que o Brasileirão começou a ser de pontos corridos apenas quatro vezes a equipe que virou o turno na liderança não foi campeão então assim é um número importante o ano passado aconteceu isso é uma questão de estatística não, em 2009 quando o Flamengo também foi campeão aconteceu mas isso aí representa cerca de 20% mais ou menos das equipes que foram levantar a taça do Campeonato Brasileiro importante essa virada? Patrick o importante é vencer sempre e o Flamengo eu acho que ele conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro essa consistência que a gente fala o time para ser campeão brasileiro ele tem que se manter no topo ele tem que ganhar os jogos importantes e o Flamengo vem fazendo isso eu acho que tanto principalmente nas últimas partidas aí sete, oito partidas o Flamengo não perdeu o Flamengo vem conquistando as vitórias e eu acho que principalmente para finalizar esse primeiro tempo esse primeiro turno que a gente fala é campeão simbólico poderia ter um troféu a gente está brincando aqui mas é muito representativo principalmente uma equipe que está na frente que tem bons jogadores que praticamente está invicto no Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã então eu acho que é manter a mesma pegada mantendo a mesma pegada tem tudo aí para sem dúvida nenhuma se distanciar mais do que estão atrás e sem dúvida nenhuma dar um pontapé muito bom e vamos ver um pouquinho do que os jogadores do Flamengo falaram depois dessa linda vitória em cima do Santos um jogo difícil talvez o jogo mais complicado que tivemos desde que eu cheguei aqui mas uma vitória trabalhada time muito sólido muito compacto sabendo aproveitar as oportunidades se adaptando a todas as situações do jogo e feliz mas falta muito muito caminho pela frente temos que ter os pés no chão a gente viveu um momento muito bom sabe que vem fazendo partidas consistentes mas é pés no chão continuar nessa pegada uma semana para trabalhar bem e continuar crescendo porque a gente está no caminho certo tem muito caminho pela frente para a gente continuar brigando aí se Deus quiser no final trazer esse tempo para a gente Ronaldo é muito legal ouvir jogadores assim como o Felipe Luiz como o Everton Ribeiro a gente sabe que existe uma euforia muito grande em cima do Flamengo até porque é a equipe de maior torcida do país é normal que esteja esse pressão porque assim a gente até comentou isso na sexta-feira aqui no programa eu não me lembro de um time tão encaixado desde a Era Zico que a gente até fez aqui uma enquete sobre isso então isso realmente gera um pressão muito grande mas esses jogadores que são muito experientes trazem esse pé no chão a gente tem jogadores ali como o Rafinha como o Felipe Luiz Everton Ribeiro são jogadores muito rodados que estão acostumados com esse tipo de situação olha só a euforia a euforia parte da torcida tanto é que o Flamengo jogou 60 mil a torcida está toda empolgada agora o profissional jogador de futebol ele sabe da responsabilidade que ele tem decide lá dentro das quatro linhas o Flamengo é superior é mas pode ter dia de chutar bater na trave o goleiro pegar tudo isso aqui é um contra-ataque rápido o adversário vale é difícil mas pode acontecer eu ontem vi o São Paulo massacrar e os caras foram lá meteram 1x0 o CSA aí o São Paulo fez o gol de empate aos 43 de segundo tempo mas estava em cima o tempo todo isso acontece no futebol aí está todo falando o Cruzeiro o Cruzeiro o Cruzeiro vai ter que sair para o jogo o rapaz ele está na zona do rebaixamento está desesperado vai estar desesperado vai ser benéfico o Flamengo é favorito do Mineirão também porque é um time melhor em cima disso que você falou Ronaldo a gente tem umas imagens aqui dos jogadores no vestiário logo após a partida você vê que no discurso deles é sobre isso de manter os pés no chão olha a gente sabe que está no caminho certo e é continuar assim porque tem coisa grande aí pela frente e a gente está no caminho certo euforia euforia do vestiário da porta para fora aqui dentro nós vamos trabalhar como a gente vem sendo fazendo chega o final de semana e a gente sabe o que acontece todo mundo se entregando precisar de estar aparecendo parabéns mesmo e é isso aí o pezinho no chão como é que a gente falou a caminhada é longa a caminhada é longa vamos aproveitar viver um momento bom mas trabalhar trabalhar e com o pezinho no chão Nelly é importante esse momento dos jogadores mais experientes chamarem a responsabilidade ali no vestiário sem dúvida Patrick sem dúvida acho que o Flamengo hoje atingiu um nível de maturidade muito grande até pelos jogadores que tem Felipe Luiz tem o Rodrigo Caio tem o tem Rafinha tem o Arão que também já jogou várias vezes tem o Gabigol tem o Bruno Henrique enfim o Flamengo hoje tem jogadores a nível de seleção brasileira o último convocado agora foi o Bruno Henrique daqui a pouco pode ser o Gabigol então isso daí é importante foi o que o Ronaldo falou a euforia é da torcida e tem que estar eufórico mesmo tem que estar feliz porque o time está ganhando tem que curtir esse momento tem que ter é o valor de mel entre a torcida porque há muito tempo o Flamengo como nós falamos o Flamengo há longo tempo que o Flamengo não chega para o final do primeiro turno com a quantidade de pontos que tem está numa cena de final de libertadores vem jogando bem a gente vê a gente acompanha acompanha o dia a dia no metrô no ônibus enfim onde eu ando a euforia do torcedor e tem que ficar mesmo agora quantos jogadores a gente sabe a gente foi jogador tem muita coisa ainda tem agora praticamente o segundo turno do campeonato brasileiro são jogos difíceis já vai ter um outro jogo o próprio Ronaldo está falando ah mas é o Cruzeiro não é o Cruzeiro tem uma boa equipe tem que ter o pezinho no chão jogar futebol que sem dúvida não é lá no final e tem que fazer uma gordura Ronaldo porque vai pegar as equipes que teoricamente estão disputando o título na reta final do campeonato fora de casa então é muito importante que o Flamengo agora abra uma vantagem porque vai pegar o Santos na Vila vai pegar o Palmeiras fora a vantagem que ele abriu três pontos é pouca coisa eu esperava até mais Flamengo uns quatro, cinco três três é pouca coisa pelo crescimento do Palmeiras também é uma vantagem o Palmeiras chegou que o Jesus pegou esse time com oito atrás aí você vê o São Paulo não está ganhando de ninguém o Corinthians tropeçou duas vezes e todos que estão atrás que poderiam chegar estão tropeçando Flamengo não para a gente fechar um pouco Valdir espera aí só para me concluir rapidinho eu só quero dizer uma coisa aqui não podemos esquecer de um detalhe altamente importante parabenizar a direção do Flamengo está dando de tudo de bom e do melhor para esses jogadores Flamengo vai jogar fora freta avião jogador não tem desgaste avião acaba o jogo onze e meia meia noite vem direto para o Rio de Janeiro vai para casa descansar tem de tudo no Ninho do Urubu salários em dia entendeu prêmio eu não sei se tem deve ter prêmio pela conquista esse staff é importante para o jogador ficar focado só em jogar futebol parabéns à direção do Flamengo eu tive sábado com o Rodolfo Landini parabenizei pela estrutura que o Flamengo montou e pela organização que ele está dando por trás para esse time e o sábado Ronaldo eu fiz o jogo sábado no Maracanã o público presente 68.243 o pagante 62.510 o menor público do Flamengo eu fiz um levantamento ontem o menor público do Flamengo foi 52.000 no jogo contra o Grêmio e tinha levado de 3 a 0 do Bahia o Flamengo hoje tem mais de 130 mil sócios então assim ele tem mais sócio torcedor do que quase dois Maracanãs o Edilson falou que não vai